Oi, 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 como sempre venho aqui com muito amor no coração, trazendo mais um vídeo, dessa vez com os meus trabalhos, um pouquinho dos meus trabalhos em biscuit porcelana fria, é que eu amo fazer, é o que me faz feliz, é meu ganha-pão, trabalho dia e noite fazendo biscuit, e agora aqui com vocês, nessa plataforma maravilhosa, juntinho com vocês, um beijo grande, resgatar vidas covers, minha linda Micaela, Deus abençoe e guarde, Li Carvalho, minha amiga querida, Tom Drones, Culinária 24 Horas, Nediliana Almeida Conceição, muito obrigada pela presença, sempre aqui comigo, prestigiando o meu trabalho, obrigada de coração, Wesley Superpesca, Helder Miguel Gamer, nada se pede, tudo se aproveita, muito obrigada, gente, trabalhar com biscuit foi o que eu consegui de melhor na minha vida, tenho 50 anos e trabalhei de muitas coisas, mas o que me deixou assim, feliz, completa totalmente, foi o biscuit, há sete anos e meio que trabalho com biscuit, faço com muito carinho, cada peça vai com muito amor, consegui fazer o meu nome dentro desses sete anos e meio, com muito esforço, com muito trabalho e muita dedicação, faço muito, eu já fiz mais de dois mil trabalhos, graças a Deus por isso, estou muito feliz, é um pedacinho do meu trabalho para vocês, um beijo, fiquem com Deus, Osana Macedo, Crochê Poro Charme, Pastor Adriana Pires, Kel Dias, Solange Soares, Jaque Bonfim Crochê, Altaluz Erialdo, meu alvo é o céu, um beijo, todos vocês, casal cristão, alei você, fiquem com Deus, Jesus abençoe, obrigada pela presença, Ana Preletora, te amo em Cristo Jesus.